Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de WoW Mano, nesse vídeo aqui eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês E eu tô com o meu parceiro Yodad aqui, que também faz live lá na Twitch Ultimamente ele tá meio parado, mas a gente vai fazer ele voltar a fazer livezinha de WoW lá, né não Yodad? Tá na calma E aí galera? Como é que você tá? Suave? É, vamos ver isso aí mano É, vamos voltar caralho, o negócio tem que... A vontade é voltar, cara Só precisa arranjar tempo e a câmera agora é melhorzinha Mas vamos voltar, vamos voltar Mano, seguinte, a primeira parada que eu quero mostrar pra vocês É que eu tava olhando a stream do Bajera, velho Que é aquele guerreiro fodido lá, que o cara tem 480 de item level Ele mói todo mundo na pancada E uma coisa que eu gostei era que na coisa dele ele conseguia deixar o nome da galera sim, velho Aí eu cheguei no serviço e eu falei Mano, eu quero deixar o nome dos caras diferenciado também E eu tenho um addon que chama Nameplates Que é um addon muito top Se você vier aqui em configuração dele, se você vier em interface Depois que você instala o addon Nameplates Você clica em nomes e clica aqui ó Advanced Nameplate Option Clica aqui, você vai ter todas as configurações O que que eu fiz? Eu vim em Friendly NPC, né E aí eu coloquei aqui no cantinho Eu coloquei pra usar a classe, a cor da classe, né Pra poder ficar a cor azulzinho, verde, essas coisas aqui do lado Vermelho, porque agora eu olho no nome e já sei que classe que é o cara Eu não tenho que ficar mais clicando nele pra saber se ele é paladino, se ele é guerreiro, o que que ele é Ele é um... Aqui ó, já olha, o cara teleportou ali, é um Hunter, é um Hug, tá ligado? É muito mais fácil E aqui eu posso mexer na questão do tamanho, posicionamento E tem muita configuração aqui, velho Eu fiquei mais ou menos uma hora mexendo com isso E... Véio, é muita coisa, tá ligado? Depois que você fez o Friendly O que que você pode fazer? Você pode configurar o Enemy aqui também O Enemy, em vez de eu deixar a cor de classe Eu deixei uma cor vermelha Então toda vez que eu ver um inimigo vermelhão fodido no mapa Eu vou bater nele, tá ligado? E... Basicamente, desse addon é isso que eu queria mostrar pra vocês É uma parada legal, porque olha aqui, velho Fica bonito, mano Fica... Coisa linda Tem como você configurar pra você clicar No nome do cara E ele já selecionar o player Eu tirei isso porque quando tá muito cheio a cidade Não tem... Por exemplo, eu quero clicar no NPC Eu acabo clicando em cima do nome da pessoa E ele não passa através, sabe? Isso é meio foda Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês E vocês vão ver na Dungeon Vocês vão me perguntar no final do vídeo ainda E eu vou falar Galera, eu falei no começo do vídeo Então presta atenção Aqui, ó Eu instalei um outro addon É... Deixa eu só lembrar aqui Onde que é? Sistema Sistema não, perdão Interface Addons Advanced Interface Options O que que esse addon faz? Ele mexe com a sua interface Ah, vá Cara, é um gênio, né, Gute? É... Tô, tô mutado aqui Eu tô achando o bico Ele mexe com a sua interface Ó, já... Tá ligado aqueles erros do Elvoo de lua Aquela desgraça? Desmarca Vai parar de aparecer isso Ó, já é uma beleza Distância da câmera Você pode mexer tudo aqui É... Título Essas coisas aqui é o padrão Limpar bolsa Saquear bolsa Não sei o que Eu não mexi em nada disso O legal tá aqui, caras, ó Se você vier Em texto de combate Você vai ativar, né Rolagem de texto pra si Que é pra você poder ver o... Igual tem na outra opção normal Vai ter aqui também Você pode ativar pra você ver o texto Quando você se cura Você toma... É... Hit e tal Uma coisa legal é que você pode colocar os efeitos Que é quando você toma silence Alguma coisa Ele aparece uma mensagem escrita Você está silenciado Nada que o... O... DBM também não faça Mas vocês vão ver na prática E uma parada louca Que no caso que você está jogando de healer ou de DPS Você quer ver o seu número um pouco maior Você está achando... Tipo, tem como... Eu não consegui descobrir o nome do Adam Que faz você mudar aquela letra Mas esse... Não sei esse Mas o outro que eu falei antes Pode até mudar Só que... Esse aqui eu consigo aumentar um pouquinho O... O tamanho dela, cara E quando você está curando Fica pulando aqueles números gigantes na tela Fica coisa mais da hora Aqui você pode colocar uns outros efeitos, né, velho Por exemplo, quando você ganha um XP Vai aparecer embaixo de você Você ganhou tanto de XP Eu vou até deixar aqui, ó Pra vocês verem na prática Como é que é esse sistema, beleza? Nesse nameplates aqui Eu não mexi mais em nada Tudo certo Esses aqui são os meus outros Adams Mas aqui Não tem mais nada de tão interessante Pra falar pra vocês E por que eu estou com o Goat nessa cal aqui? É porque eu gosto dele? Não É porque a gente vai fazer uma dungeon A gente vai fazer uma dungeon, mano E eu vou mostrar pra vocês A maravilha de ser healer Deixa eu só tirar a meia aqui Porque tá calor pra porra As maravilhas de ser um healer Eu tô com 405 E ele tá quanto de 10 level, Goat? Ah, triste É 323, acho 323 E tá travando tudo o Discord mais uma vez Mas tá tranquilo 323 que ele falou Vocês entenderam aí A gente vai tentar Pugar um trem aqui, mano E nós vamos aqui Entrar em um grupo Vamos ver Se os caras não aceitar a gente No A mais 2 Pelo menos O A mais 0 A gente vai conseguir fazer E ele tá 323 Se ele tivesse joinando De DPS sozinho Com certeza Ninguém ia aceitar o cara Templo de Cetralis Essa aqui é Dream do Dream, hein? Vou escrever o nosso grupo aqui Se os caras aceitar, velho Vai ser lindo Vou tentar joinar Umas outras aqui também Mansão Capelo Não, aqui Mansão Capelo Não tem vaga Os caras talvez Eles fiquem um pouco receosos Ó, Ferro Velho Gnomecã, ó Esse aqui também Não Não gosta Você não gosta de lá? Você não gosta de lá, não? Cerca Boralus Vamos ver outra da hora aqui Boralus Tá cheio Caralho, velho Tá tudo cheio Meu amigo Kingsrest Não Tá coisado Templo de Cetralis Mano, tá foda Santuário da Tempestade Você gosta de lá? Se você falar que gosta Melhor Melhor do que não são, né, velho Mano, vai tomar Você fazer Santuário da Tempestade Com os caras Sem saber mecânica Sem saber quem Tem que interromper os bichos, velho É um inferno na terra Vamos ver se eu acho mais Alguma outra Que os caras não aceitaram Não, Iodad Eles estão tão ligados Que eu tô tentando carregar o CR Tô sendo amassado aqui, Vian Ah, mãe Repouso do rei, mano O cara tá falando Ele botou um quickly ali Vamos ver se ele vai aceitar a gente Nossa, eu vou morrer muito aqui Não, mas isso aí é de lei, né? Aí, ó Repouso do rei For quickly Conseguimos Essa proeza Mano, eu já vou indo pra lá Iodad morto Já começa morto Eu vou mandar um Um hello pros brother aqui E tô indo pra lá Pra poder sumonar I'm on my way On my way For sumon E aí a gente vai fazer o sisteminha padrão Meus humanos A gente vai lá Eu Uma mais dois Eu consigo curar tranquilamente Ainda mais se o tanque tiver de boa De gear E... Mas pra vocês terem uma noção Por exemplo Se o Iodad estivesse jogando sozinho Com 323 de level Ele não ia conseguir entrar Numa mística nem mais zero Que os caras Nunca Os caras iam olhar pra ele e falar O quê? O Airlock? Vamos ver Vou até botar uma janelinha aqui Pra gente poder ver O dano, velho, da galera O dano total Dano por segundo É isso Dano por segundo Aí a gente vai comparar A cura e o dano aqui Não Vou deixar aqui pra vocês Poderem acompanhar também Iodad, para de morrer na parede aí Que é pra nós, né? Mostrar que nós somos bons No joguinho, velho É louco Matando uns alianças aqui Nossa, eu tô com Vergonha da profissão Eu sou vergonha da profissão, velho Eu tô com o AirMode Off Não Nossa Falando dos meus 323 É o AirMode Off Beleza Entendi Né? Ok Tá bom, então Mano, toda vez eu passo pela cidade Eu penso Velho, eu tenho que ativar essa porra Do seu AirMode Aí eu não consigo Não ativo É só em AngriMar, né? Olha que legal o nome do cara aqui, velho Ai, que coisa bonita E aí, meu mano? Você quer summonar os malucos? Quer summonar, né? Já summonar Vou summonar o Dead Para ele parar de morrer ali Morre, bicho Caralho, você já tá aqui Você tá morrendo tipo aqui do lado Ah, pera Deixa eu só pegar o loot Demorou Demorou Eu acho Vou botar o Hunterzinho também E tem que torcer pra aparecer um tanque, cara É só o que nos falta pra ser feliz Eu tenho que ver outra coisa Agora que eu tô começando a jogar de Healer, mano Então não fiquem muito Meu Deus, ele é horrível de Healer Eu vou mostrar pra vocês os meus talentos O que eu tô utilizando aqui Enquanto a gente tá nesse Olha que legal que fica o escrito do nome, velho Wipe é progresso Olha o nome da guild Mano, me põe nessa guild, por favor É da parrilha Que da hora, velho Aí é da hora demais Meus talentos Talvez não seja o perfeito Para determinada situação Uma coisa que eu gosto de mudar bastante É entre a garça aqui E a estátua, né Se o tanque for Fobão pra caralho Dá pra brincar com a garça Porque a garça é uma cura mais em área Agora se o tanque for um pouquinho mais, né A gente coloca essa segunda estátua aqui Que é como se eu tivesse castando dois Dois Cadê? Ah, porque eu não tô conseguindo Peraí, vamos ajudar o maluco a summonar aqui, né Porque esse O cara tá ali clicando Faz duas horas Cadê? Iodad Ué, eu não tô conseguindo usar skill em você, Iodad É, eu não maluco, eu consegui Ih, alá Não vai conseguir me curar Ué, por quê? Não é possível fazer isso A um jogador Enquanto ele estiver com o JJ Ah, é porque a gente tá com o JJ Um tá ativado e outro desativado Mas o negócio da estátua é como se tivesse mais uma estátua aqui E a estátua vai curar automático o maluco ali E olha o que eu falei pra vocês do número na tela, velho Olha que coisa da hora Meu amigo Vou usar um bagulho de Azerita nele aqui, olha Você só vê númerozinho Dentro da dungeon isso aqui é muito louco, velho Isso aqui é muito louco Não, Iodad, você vai ver o vídeo depois, cara Você vai querer Depois eu vou ver Eu quero ver esse addon aí Aí, ó O guerreiro chegou Guerreirão que nós vamos curar Uma, mais dois Essa dungeon aqui é relativamente gostosinha de fazer You get the sumo ramo Acho que everybody tá aqui Vamos entrar na dungeon Eu tenho que ver qual que é a comida Que é Toda dungeon que eu entro, cara Eu já vejo o Maguinho que tá com food ali Eu já falo, Maguinho Bota um foodzinho pra nós aí Que é nós Ajuda a nós Eu tô tentando descobrir, mano Que eu cliquei no bagulho E ficou aparecendo agora A vida dos amigos dentro da dungeon Isso aqui eu não gostei Eu tô tentando tirar Mas eu não consegui ainda Interface, jogo, nomes Eu vou tentar lá Enquanto a gente tá mexendo aqui Advanced Friendly Player Cara, onde que era mesmo? Em algum lugar desse aqui, velho Advanced Buff Não 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 É aqui, ó Tem que pôr enable Aí My life Ah, ó Já pega a pedrinha do Loki aí, mano Que se a cura já não tiver Suficiente Você já Não É, você já pega ela aí Que é pra aí, né Ajuda o menino Ih, eu tô usando Eu não tô usando um cajadão Tô usando um Uma mace de uma mão E um bagulho que fica mó legal, velho Parece que eu sou mó mandingueiro, tá ligado Eu só não tô Eu só tô com a máscara e o cinto do set Heritage E a gente vai trocando Já coloquei a capa nele 470 Ó, 470 aí, Odete Você tem que fazer as missão, velho Pra você pegar a capinha Preciso, velho Já dá um pump no item level aí E... No mais é isso Meu personagem Tá lá Aquelas coisas, né Mas aí aos pouquinhos A gente vai testando ele Eu tô começando a testar No mais dois Vamos ver se Vai ser tranquilo Pode os caras demorar, né Irmão Let's go Let's go Let's go, my brother O cara não sabe que tem um Ride Ride check aqui, velho Bota a preda Mano, vai ser um tal de nego Morrer pra caralho Naquele sepultar E, ó, Dead Quando você ficar sepultado lá Eu te aviso Você bate no caixão Pra não poder te salvar, hein Tá bom Só falar O que? A câmera viu aqui Pra agrar os bichos Você sabe as mecânicas Dessa dungeon aqui, não? Essa aqui eu nunca fiz, eu acho Então, beleza Vou tentar te explicar O pouco que eu sei Aqui, ó, mano Essa primeira parte Esses bichos Você tem que ficar Nas costas dele Aqueles bichos ali Meu Deus do céu Esses bichos da firpa, caralho Aí, ó Já tomei essa desgrama Como um é de base É, não O cara vai agrar os três bichos lá O cara quer me fuder Já de primeira É isso Mas eu acho que Acho que deve ser um tanque Muito forte, né, véi Então Cara, o DPS tá Tá de boa É só ficar nas costas dele Que ele vai bater um negócio No chão Que dá stun E te dá um dano violento Então Ah, eu sou ranged, né, papai Eu fico bem de longe Deixa eu só ver no pau-toura Aí sim, hein Cuidado Warlockzinho, pá Olha lá O Iodet tá Cuidado Tá safe no dano Tá bem sólido Tá Tá de boas Esse cara batendo um milhão Eu não bati nem dos ricos caindo Tá safe Tá sólido Não quer dizer que tá bom Tá, tipo, no mesmo nível Tá ligado Mas, ó Mano, o número fica muito bonito Véi Os números O crítico ainda fica mais da hora ainda Parece mais Aquele bagulho, ó Quando entra e sai de combate Eu marquei lá também Ele aparece Ah, você saiu de combate Você entrou em combate Já é um bagulho que dá um Um É uma informação a mais, né Então, pra quem gosta de monitorar tudo certinho Fica a dica Tem que ficar comendo o food truck do Manter sempre a maninha cheia É importante Por mais que aqui Eu acho que vai ser tranquilo Vou deixar uma estátua aqui no meio Só não tomar fear Manter o tanque vivo Que é o importante Botar os Os breaknets Ó o tanque Ó o tanque O da hora é o cara dando um ózinho Nossa, eu vou tomar fear Tanque, não faz isso Nossa, eu não consigo nem ver os bichos Ah, mano Tomei dois fear seguidos Já tomei o fear já Tomei dois seguidos Olha isso Esse pull que ele fez Tá erradíssimo Já fudei base Take it easy Aqui pode dar liberar espírito Ou... Pode, pode Você vai voltar lá atrás Maluco, velho O cara tá muito desesperado, velho Tem que fazer de pouco, mano Quer fazer logo, né Não é, o negócio é... Tipo, tem 39 minutos pra fazer a dungeon Tá ligado? Não é um pull retardado desse Que vai fazer o... O negócio ser mais rápido Ou mais devagar Manja? É, ele tá achando que é Tipo as normalzinhas É, é, é É que eu não sei quanto que é o item level desse cara, velho Tomei dois fear Eu tentei chegar nele Fear na cara Aí eu deba um pouquinho Outro fear O rei não brinca, né? Ele pode puxar só aqui, ó Trazer o bicho aqui Mata aqui na... Boa, vamos ver como é que ele vai fazer essa... O cara tá achando que ele vai puxar a sala inteira Tá achando que é heróico o bagulho Tá Bom, pelo simples Eu já vou deixar umas pedrinhas na porta aqui Olha aqui Coloca a pedrinha de... Em mim aí, mano Ou em mim ou nele Tá ligado? Ah, eu vou colocar em você Beleza Cadê? Vamos lá, hein? Pedra da alma Tome Ó, o cara não dá um interrupt no bagulho, velho Já gostei da PT, tá ligado? Eu tenho que usar o anel do... Do capiroto aqui pra poder... Olha o lugar que ele manteve o agro Na escada Quem que fica com o agro na escada? Demônio Um monte de tornado com menos sorto Nossa senhora Ele quer ver... Ele odeia o healer dele Nossa, eu só tô vendo os tornado passando nos seis, velho Nossa, tá lindo Ah, e passando em mim também Jesus Bom, pra gente não tomar mais fear Que eu acho que é safe Então interrupt naquele cara lá atrás Ai, meu Deus O cara vai usar skill Olha isso, velho Pelo amor de Deus Interrompe Meu, Dead Fica naquele mandingueiro lá atrás Interrompe ele Se você tiver interrupt Você não tem interrupt Eu não tenho interrupt Dá fear nele Alguma, qualquer coisa Deu imune Nossa senhora Vou fazer o seguinte Eu vou focar ele Porque o meu dano tá bem alto, né Demorou, demorou, demorou Vai ser o diferencial Com certeza ele vai Não, tá de boa Tá de boa Agora já normalizou A mana foi tipo toda Mas tá safe Bom que eu roubei bastante food do meijinho na última DG Então Tá ligado? Dá pra... É cada pool uma sentada Que é esse cara Que é isso Dá, ó Dá pra fazer um funk disso aí, velho Dá Dá demais, velho Isso é louco Que eu tô pensando já O que os caras vão zoar nesse vídeo Quando eles assistirem Vai ser só comentário Rulio funkeiro NA, Rulio NA Nossa, velho Esse bicho não pode castar essa porra não, mano Olha o dano que tá dando Aí, matei o cara Relaxa Tá safe Tá safe? Safe do Braze Safezinho Rapaz, é que eu nasci pra healar a Mítica, meu amigo Quem falou que não heala Mentiu Quem falou que não heala Dá pra... Os caras tretando Dá pra eu recuperar uma mana aqui, ó E os caras tão recebendo cura ainda Não sei do que Funkzinho Fazendo Miracles Esse boss aqui, velho Eu já vou explicar a mecânica dele pra você Ele Bota um ouro na galera E aí Se você tiver For o escolhido Você pega o ouro E traz aqui pro fundo da sala O quanto mais longe do boss possível Você conseguir trazer Ok Porque depois Porque depois Vai sair Um... Umas gosminha de ouro Ou a gente matar ela Ou a gente não deixa ela chegar no boss Que dessa maneira O boss não vai ganhar um escudo Que vai, tipo, proteger ele a vida inteira Tá ligado? Não? Entendi É isso Ele vai ter um dano em área também Porque... Boss... Todos gostam de ter um dano em área Ah, ele vai com os piuros, ó Ele vai botar isso na bunda de alguém Botou na bunda do... Do chila Aí, ó O cara deu uma afastadinha Porque vai ficar uma poça ali no pé dele E dali vai sair um... Vai sair uma pocinha Ih, ó como ela vem O que que vem? Cadê? Vem em mim Boa A pocinha Só deixar aí atrás Que depois eu uso a aura Pra poder não deixar... Aí, ó Eu vou levar aí atrás também Me... 40, carotinha Puja Vou deixar aqui atrás Tá safe 3, 2, 1 Vambora Tomei um hit violento Só do bagulho de ouro Por que a galera não apanhou nesse meio tempo, né? Caralho, mas em mim toda hora, irmão Aqui, ó E aí, essas gosminhas aí Bate no boss ou bate nas gosmas agora? Então, o boss tá caindo rápido, né? Você pode focar o boss Mas ela não... Essas gosminhas não pode chegar nele Caralho Ou você dá fear nas gosminhas Que pega também Eu vou stunar Peraí que eu tô com... Ó, stunei as gosminhas Tô com gosma de novo Meu Deus do céu Cadê o seu... Mano, eu acho que eu vou de base Relaxa Você é amigo do healer, irmão? Ah, healer friendly? Melhor healer Melhor do universo Melhor healer do meu quarto Melhor healer da minha lista de avisos Tem, tipo... Nem um amigo Só tem o healer Caralho, gente Adiciona o Yodad aí, pelo amor de Deus E forever alone da porra É, mano, Fábio Você é chato jogar solo Nossa senhora Aí, ó Mano, o bicho tá batendo em mim Por que, irmão? Ui Caralho, esse hunter também Tá abraçando as mecânicas Olha o dano na galera Sai desse raio aí Que Jesus não consegue curar isso aí Ô, louco Nossa, agora eu peguei pesado, hein? Jesus cura tudo Só pra consertar a blasfeme Só pra vocês entenderem o quanto Que aquele raio dói, véi Dá aquele, né? Jesus até cura Mas demora um pouco É mesmo Tá louco Vou me curar aqui Que eu não tô tomando a mecânica O warlock tá batendo ali, tipo, colado, né? Que acabou de me falar que é um ranged Colado? Eu tô aqui na entrada do bagulho Quase lá de fora, véi Se o meu rio não está chegando em você Você tá perto do bicho E eu tô longe do bicho Eita Ó, esse aqui vai ficar pulando um trekknightzinho na gente Eu vou ficar meio longe ali Vai pular Ou em mim ou em você? Ah lá, já tá em mim essa porra Mano, tá ruxando o monguinho? Tô ruxando o monguinho Monguinho Nunca ouvi alguém chamar de... Você também não Primeira vez, véi Monguinho, tipo... O resto aqui do meu lado É, isso aí Só sai de perto dele Não tomar esse daninho Que tá safe Safe do Braze Safezinho, padrinho Mano, é gostoso demais jogar de cura, irmão Olha aqui Jogar de DPS é bom Mas jogar de curinha É tão gostosinho Tipo... É a controvérsia, né, mano? É, não Quando tá de boa, né? Aqui tá... Passei no parque Por hora Mas tem... Por exemplo, conforme for aumentando as mint Que eu vou, tipo, querer enfiar o dedo no cu e rasgar Tanto que vai ser foda É... Essa aqui é mais dois ou mais zero? Essa é dois Essa é dois Já vai vir um itenzinho aí Dale, dale pra nós Nossa, amém Subi sem ter level criminoso aqui Então Só não tá mais criminoso que a tela de alguém do trampo Fala mesmo Ô louco Aí NA, hein? Ó, tomando dano de mecânica aí, parça Eu? Eu tô parado Ajuda o rio, ó Tá... Tá dispel na galera importante Lembrem disso Olha só como é que toma pancada esse Warlock Mano, manda um salve aí pro Cassiolo O cara que mandou perguntando se eu tô ruxando o Monquinho aqui Ele tá falando que tá fazendo as areninha com o Pala Isso aí, meu querido Faz as areninha com o Pala aí E depois ruxa nóis pro PV Pelvis Tamo junto Nossa, faz falta um PVPzinho, viu bicho? Ah, PVPzinho é aquela, né mano? Bom pra caralho Mas quando você tá ganhando também Exatamente Mas é o que eu falei, né? Aqui é de boinha o PVP Saudades do PVP Aquele PVP O criminosíssimo do Albion Online Onde você pode ser... Onde você perde tudo que você... Onde você perde todos os seus itens que você batalhou para dropar Albion Online Ah, não, mas lá era bom, velho Lá era bom Só que tá ligado? Tipo, aqui no WoW Com o tempo que você dedica no Albion No WoW você constrói muito mais patrimônio, velho Tá ligado? Tipo, não só de dinheiro Mas você pega montaria pra caralho Você faz um monte de coisa Então eu acho que o tempo muito... Nossa, tô... Peraí, vou falar Tomei um bagulho aqui que ativou a minha corrida que dá dano, velho Nossa senhora Por exemplo, no WoW eu acho que o tempo é mais, sabe? Mais recompensador É, mais recompensador Isso Agora no Albion você continua lá Beleza, você aperta B, sua árvore fica toda alpada Mas você não consegue gravar um vídeo com o B apertado toda hora Pra mostrar pra galera, né? Você grava? É, então É que tipo, a gente acabou não fazendo o HCE, tá ligado? Que é como se fosse as míticas daqui, entendeu? Pode crer E lá, e nas paradas não morrem, não perdem Tem só você e os bichos Nós não fizemos... Vamos falar Os bichos lá te executam com uma porrada? Te executam com uma porrada Mas é muito mais da hora, mano É, a gente não fez muito late game lá, não, né? Não, não Tá puxando o bichão aqui pro... Cuidado Agora ele vai mandar aquele raio Só não ficar nesse raio aí Nem no fogo que tá no chão É... Safe Esse é fácil Esse é fácil É, é bem nítido, né? Nossa, isso vai doer Ui Eu pensei que a paredinha ia tancar Mas não tancou Sacanagem Paredinha Nossa senhora Ah, não Tô tomando dano de Ki, vem Vem pra cá Vem pra perto do seu amiguinho Tá de boa O tanque tá da hora de ir lá, velho Tá ligado? Tipo, eu tô conseguindo subir a vida dele bem Aqui é foda Essa parte aqui Se ele quiser puxar Deus e o mundo Nós tamo no arroz Ó, aqui o bicho já vai começar a sepultar a gente Tá ligado? Uhum Quando ele sepultar Você aperta um Que é pra você bater no caixão E eu saber onde que você tá Pra eu poder abrir o... A porta da esperança Entendi Caralho, velho Nossa senhora Galera, tudo envenenado Agora vai ser bonito O boss tem essa mesma skill aí Ele vai me sepultar Uh Já era Caralho, já te soltou Vou tirar o veneninho do tanque Drim do Drim Caralho, mais dois Tô achando de boa, hein Mesmo com o time batendo... Ah, sei lá Tá fácil Os cara batendo 23k E o Dead batendo 2k E aí, mano? Olha que é Mano, é da hora É bom, cara Porque eu tô mostrando pro pessoal Tipo, se você tiver um amiguinho healer O seu amiguinho healer pode fazer isso Pra te dar um help Cara, tem amigos healer Só isso que eu tenho que dizer Ou tanque Ou tanque Tanque é até melhor, velho Tanque é até melhor Mas assim Tomara que no final dessa dungeon aqui Você consiga dropar um item Que te ajude a melhorar bem o item level Mas Se a gente fizer isso aqui E umas 5, 6 dungeons Você dropar uns Uns 3, 4 itens 430, velho Você já vai dar um pump Nossa, Drim Drim demais Pumpzada no... Vai ficar bom Deixa eu tirar esse veneno aí Nesse Warlock Warlock, nunca vi tomar dano de veneno Warlock que gosta das magias, viu? Diferencial Diferencial Mano, eu não consigo castar, velho Não dá tempo Tipo, de casar lá Quando ele começa a castar O bicho solta o bagulho no meu pé Oh, caralho Entre dispelar você e o amiguinho em DPS Despele você, né? Amor próprio sempre Faça favor Namore-se Namore-se Entre dispelar você e o tanque Dispele o tanque O tanque merece sobreviver mais Ele vai sepultar alguém de novo Porra, bicho Boa O cara tá atento, né? O que ele tem que abrir ali e tal Mano, daria pra fazer Eu acho que uma mais quatro, hein, cara? Na próxima a gente já riscou uma mais quatro Aí você tá batendo dois carros Você vai bater, tipo, quinhentos Nossa NA NA batida, né? Mano, eu não consigo castar, velho Caralho Fala pros caras aqui, ó Warlock doesn't know how to cast Vou mandar Warlock doesn't know how to cast Agora sim Aí NA Aí só eu sendo expulso da PT Se os caras botar, eu acho que dá mesmo Mas é mítica, é mítica Os caras preferem ficar com o maluco Que é totalmente aleatório E... Meu Deus, vai doer isso aqui Esse dren dele é foda Ó, vai sepultar o maluco, ó Vamos ver se a gente consegue ver onde que ele tá batendo Tem que abrir antes que ele chegue no caixão Se ele chegar em algum caixão e abrir Antes de eu abrir o caixão que a pessoa tá Ele sumona um ad, tá ligado? E aí vem um bicho Conforme vai aumentando o nível da dungeon O bagulho vai ficando um pouquinho, mas... Ó, drenar fluido em alguém O maluco vai tomar um daninho da hora agora Mas eu vou entupir a zerita na bunda dele aqui E vai rilar gostoso Nice Ai meu Deus do céu, ia ser Vou usar um cocum nele aqui Só pra ele ficar... De boa É todo mundo my friend O xamã tá batendo, véi Pra uma mais dois, ele tá batendo 27kzinho Oi dren, a gente vai conseguir upar a pedra do candango, eu acho Eu acho Só sei que eu vou conseguir minha pedrinha, além de tudo Ah é, você não pegou ainda Você não fez nenhuma mítica ainda, mano? Não, não, essa é a primeira Nossa, da vida mesmo, tipo... Da vida, tipo... Virgindade... Removida Serão rompida Rompida com sucesso Aí, tipo... Aqui só deu NA Por isso que eu digo, eu tenho amigos healer Ainda bom conseguir abrir meu baú na terça-feira Suavinho Interrompe esse bagata Aí, boa Tem que interromper Bagatinha, tá ligado? Porque... Ah, esse ainda vai pegar um bãozinho ainda Gostoso Sim, sim O bagatinha, ele é chato Porque ele transforma alguém em sapo, né? Aí tem que interromper Vamos ver se aqui o cara vai saber fazer o pulzinho Interrompido Tomou a voadora de lado aí Só pra você largar a mão de ser bobo Uma coisa que eu tenho que começar a fazer mais É dar uns danos em... Em área com o Monk, velho Os caras falam que aumenta o DPS da galera Nos bichos Vou arriscar isso aí E o Dead, quando o bicho for em você Você se move Porque ele vai começar a dar um dano Que nem eu Como se eu fosse um healer louco Mas é difícil levantar sua vida, tá ligado? É tipo, o hit e o kill mesmo Entendi É, esse maluco bateu 110k na minha boca É, depois já pulou Moeno Ó, esse aí você só sai Porque ele vai jogar você pra cima Só range, né, velho? É Esse é o... O dream É, galera, que ele só range, né, velho? Dando cajadada no bicho Tá curando o bicho com... Com as magias É, dando 200k de dano Eu tô curando mesmo o bicho Caralho, eu tô dando um overheelzinho toda hora Eu tô gastando muita mana com essa skill aqui Das bolinhas Não precisa disso toda hora Aqui eu posso comer um foodtruck, ó Deixa o cara tretar lá na frente Eu só acompanhei na vida do tanque aqui Se o tanque tá de boa Eu posso ficar na minha Na humildade Ó, salto em... E o dead Desviou perfeitamente Já tá manjando os mechanics De braudinho, né, papai? Tamo como? Eu quero ver se você castar no próximo boss ali, velho É, eu vou ficar soltando Ele é chato, mano Pra arranjar um lugar melhor pra ficar na DG E ficar de lá Nossa, tomou uma bicuda aqui Que eu nem vi o que rolou Ah, ele vai dar um tiro Morreu no ar Tentou chegar perto de mim Mas eu sou amigo do Warlock Como, né? Só bem Pulou em mim, o Warlock dá um fear Me protege, amiguinho Poucas Faz tempo que eu não ouvi você falar poucas ideias, velho Poucas ideias Pouquíssimas Pouquíssimas Negativas Nossa Ai, bagata Jesus Interrompe Não deixa da bagata Caramba Ai, mais um Agora não tem interrompe pra esse cara Se eu tomar essa bagata Eu vou ficar muito chateado Aí Foi no save Pior que eu castei o fear na hora que ele Tá safe Tá no target Você Não, mano Mano, depois da próxima dungeon Eu acho que eu vou colocar a skillzinha da garça, velho A skillzinha da garça fica uma garça Tipo, dando Need for Speed Assim, ó Tchum, tchum, tchum Na noca da moçada Muito bom Como é que é que dá o bagulho? Tchum, tchum Tipo Star Wars Pô Vum É Tipo Vum Jesus Ih, meu irmão Oh A hora que eu dei o casulo em ti Nossa, eu dei o casulo em mim Tá safe Ah, tinha que morrer, né? Ai, não dá, né? Você acha que não ia morrer? Sem morrer? Tava jogando até Tava jogando até bem Né? Né? Tava desenhando as mecânicas Tava tudo safe Vamos estrear a primeira morte na Mítica, né, pai? É, essa aqui é a segunda, na verdade Ah, você já morreu Ah, segunda Mítica que você tá morrendo? Não, não É a segunda morte nessa daqui Ah, tá Nossa Foi a primeira lá que o Tanker Ah, eu tô com todo mundo Ah, eu tô com todo mundo Ah, eu tô com todo mundo Ah, é meu Esqueci dessa treta Se tivesse uma atroz aqui Já ia começar a tomar daninho Mas, né? Saudades Pô aí, Tank Vou só recuperar a mana aqui Se você morrer Morto Você tá com a pedra da alma ainda? Eu tô Tá Isso aí ajuda tanto, velho Isso aí é como se fosse um bi-hast, tá ligado? O cara morreu Uhum Galera, ó o bagatinho de novo Não vai dar bagata no meu turno, não Mentira, vai sim Não vai subir ninguém Mano, usei tudo que eu tinha, tá ligado? Pra impedir que ele dê um bagatinho, mas... Qual que é desse bagata aqui que ele faz? Tipo, você fica... É como se você ficasse em fear É como se você ficasse em... Tipo, silenciado, tá ligado? Você vira um bichinho e... Ah, é o polimórfico dele, né? Skills que a gente tem que sempre interromper, velho Skills que cura Os mobs usam pra se curar Skills que ele usa pra poder dar silence Pra poder, tipo, prejudicar o healer ou a PT de alguma forma, tá ligado? Geralmente, quem toma essas porra é sempre o healer Aqui, mano, esse bicho vai summonar uma... Uma coisinha no chão Não é essa, eu acho Ah, não, não é esse bicho, não Tô viajando Não, é o próximo É nesse outro corredor ali atrás Aí eu te falo Você já tá ligado o que é a mecânica de soak? O que é isso? Sim, você já me explicou É quando alguém precisa tomar pra... O time não... Não rodar Você tem que ficar na área pra poder... A raid inteira não tomar o dano, tá ligado? Sim, sim Você se sacrifica pelo time Ali na frente vai ter um bagulho mais ou menos disso Uma mecânica de soak E aí como você é o ranged da parada Então você já pode... Esse boss aqui... A parada é a seguinte Mano, esse cara aqui A skill dele é dar um dash e matar o cara que tiver solo Então o pessoal tem que fazer tipo uma fila E ficar na frente dele pro cara... Olha lá, sai da frente Eu tô marcado, entra na minha frente Ó, é só entrar na minha frente que eu não vou tomar hit kill 3, 2, 1 Ele vai dar o dash agora Beleza, eu tomei só um daninho Nice Esse é assim, é tranquilo Só que a mecânica desse boss Basicamente a gente mata 3 Ele vai morrer, mas ele vai continuar dando a skill dele Ele vai ficar vindo tipo do capiroto e fazendo isso Aí vai vir um próximo boss Vai da frente, tá incrível Ó, eu acho que ele morre antes Fica aqui de todo jeito pra dar um help Nice O próximo, vamos ver quem que vai ser É a mina que fica atacando a machadada Hora da machadada Essa aqui é só você sai e volta Sai e volta Essa aqui não vai deixar você castar praticamente Porque ela é uma... Cuidado Ó Tá ligado? Ela vai sujar a sala toda O correto é tankar aqui no canto Porque aí os caster ranged Eles conseguem fazer os bagulhos de troinha Entra na minha frente, por favor Vou ficar aqui, ó Que aí pega no tanque Fica de boa, tá? Fica parado Tá ligado? Eu me posicionei Com o tanque entre eu e o boss Pra não tomar tanto dano Se eu tomar sozinho Praticamente eu vou de Fucking base Mas como isso aqui é uma mais doida Nossa As skills do boss não tão dando tanto dano assim Fale por você E agora Esse cara aí Ele vai sumonar Além das outras duas mecânicas Que foram implementadas Na fight A gente vai ter que destruir um totem Primeiro o explosivo, tá? Porque ele fica literalmente explodindo E dando um dano fodido na galera Esse raio não precisa interromper Mas tem uma outra skill Que esse boss taca Que precisa interromper Aí, ó Nova venenosa Essa aí precisa interromper Só que eu não tenho O guerreiro interrompeu Nossa senhora Fiquei preocupado com o negócio De interromper a coisa ali Quase que eu deixei o maluquinho morrer Acho que ele tomou O dead Tomou não A galera entrou na frente Aqui Tão sustegado Ai Peraí que eu vou Usar um skillzinho em área aqui Tá vendo? Os totens Tem que destruir esse totem Totem do É, mas já foi de base Acho que alguém até destruiu O explosivo Então acho que foi dele Que eu tomei dano É, então A PTzinho tá boa, mano Os caras tão fazendo Legalzinho, tá ligado? Porque geralmente O lock é o que tá dando mais dano Porque geralmente Quando a gente faz Mítica 0 Mítica 2 Mítica... Até Mítica 6 Mais ou menos, velho A gente costuma pegar uns caras Que, tá ligado? Entra pra tocar o terror mesmo E foda-se A partir de Mítica 10 Já é mais difícil Porque a galera já tem O Iozinho mais alto E tal E aí E aí os caras são bem mais seletivos Então quem Caga Pra jogar Mítica 2 Mítica 4 Quando chega a hora de fazer uma 10 Os caras não vão aceitar Porque praticamente Ele não vai ter feito dungeon nenhuma Porque os malucos Kika E... Não, na Mítica não kika Mas as pedras quebram E o Iozinho não upa Aqui, ó Esse cara aqui É o que eu falei pra você Que tem uma mecaniquezinha de soco Então é só dar um socozinho Até eu vou poder ajudar Porque eu tô... Aí, ó Um socozinho aqui atrás Tá ligado? Só que eu vou sair Porque eu tô com dano explosivo Vou sair de fora E você dá o soco lá Cadê? Ah, já sumiu Não, esse aqui meu não Esse meu aqui era Ia explodir Eu acho que vai dar tempo De ele fazer de novo Nossa, o lacai Me encontrou Pareceu E deu um furzinho Você tá com algum item corrompido? Não Por que que veio esse lacai só em você? É da dungeon? Deve ser da dungeon Deve ser Que loucura Bom, e esse último boss aqui Ele é tranquilo, velho Perto dos outros Perto daquele um de sepultar lá E desse último Que fica dando coisa Esse aqui é sossegado Basicamente ele vai começar a treta Sem a montaria Depois ele chama a montaria Depois ele É só não Tomar dano em área Se você fica com uma marcação no seu pé Você leva pra longe da galera Pra não dar dano em todo mundo Ó, por exemplo Tem um cara Tipo essa aqui agora Só leva longe que ele vai pular em você Só vai dar dano em você E eu subo sua vida Agora você volta De boa, sem crise Aí ó Tem a montaria do cara aqui ó Agora é só Aí bate na montaria Ou bate no cara? Ah, eu acho que Os caras estão focando ele mesmo É porque ela é meio que uma mecânica Ela fica escolhendo alguém E dando uns hits Tipo o da caçada lá Dos bichos que ficam pulando Isso, é exatamente aquilo Pode crer É só ficar de boa Mas tá tão tranquilo curar esse guerreiro Que tipo Eu não tô nem usando os cooldowns Bagulho Tomar cura aqui Que, mano Cura muito, velho Cuidado Ele tá tomando os trem Cuidado Ih, eu tô meio que ver Deve ser da dungeon Essa porra É, eu também Ai Eu subiço a vida aqui Nossa, que perdido aqui Ninguém vai nos segurar Isso aí Isso aí é só não tomar essa porra Ai Onde você é, que isso, velho Já deu um Para de castar em mim Tô longe Tô longe do C Tô longe do C Tornuado Jesus Fude base Tô longe Tô longe do C É, relax Mas o bot já tá morrendo Já N A Deixar o amiguinho morrer Eu não tenho B-Rez, né, velho O ruim do Monk é não ter B-Rez O Druida O Caval da da Morte tem, mano Aí, por exemplo No meio da luta Eu poderia te ressar Manja Você é Dream do Dream Vou te trazer de volta aqui Eu não sei onde você Você tava lá do outro lado da sala Tava dando a volta olímpica, né Do Pilar Olha os caras dropando Olha 435 item, mano Qualquer coisa que vier pra nós aqui Tá lindo Agilidade, berloque O maluco dropou uma espada De uma mão aí, ó Confio, vai Abre o seu baú, eu, Dead Qualquer coisa Se eu pegar um anel Ou um bagulho aqui Eu te dou pra ajudar A não ser que eu precise mais, né Aí é lógico Ninguém Lavamos nós, hein Lavamos nós, hein E lavamos nós Vai, garoto Jesus Eita Sandalha de voodoo do saco, parça Oxê Ah, mim Dream do Dream Dropou o quê? Vários, nada Faz isso aí, meus manos Boa Deu uma melhoradinha, né Uma botinha Agora você vai bater 3k na próxima dança Que a gente vai fazer Nossa, mano Adivinha qual que é a pedra que veio pra mim O que que veio? Fala aí Mega Mina Nossa, Mega Mina é Dream, velho Gostosinho Ah, eu não gosto de Mega Mina Mega Mina 2? É, Mega Mina 2 Então, Mega Mina 2 será Bom que a gente tem controle No item level da galera que vai fazer Montar grupo é sempre melhor Do que entrar no grupo dos outros Porque aí você controla, tá ligado? Você consegue ver o IO do pessoal Pra ver se eles já fizeram aquela Pelo menos mais 2 Pelo menos a que você quer fazer A pessoa já tem que ter feito, tá ligado? Pra ser uma coisa legal E você consegue pegar o item level da galera Aí você tem que balancear Ah, se o cara for com a 170 Querendo entrar no A mais 2 Se você pôr e pôr uma vez O cara vai quitar, velho Porque os caras geralmente fazem isso Os malucos não tem paciência Ainda mais com pessoas que são novas, né? Mas, mano, é isso aí Obrigado, Iodete, pela participação nesse vídeo Mano, sempre bom jogar contigo Eu agradeço E, mano, se vocês gostaram desse vídeo E quiser mais vídeos nesse estilo Só deixar nos comentários Fala aí também o que vocês acharam do Monkizinho Eu vou começar a subir as pedras dele gradativamente Eu vou trazendo conteúdo aqui pra vocês No mais, considera se inscrever no canal Se você não for inscrito E tamo junto Obrigado mais uma vez por estarem aqui Valeu, Manos Um abraço Tamo junto